Isso aí é imaginação e invenção do Alain. Como artista prático, ele inventou um prédio. Ainda bem que esse prédio foi na década de 60, né? E ainda bem que Marreco tem uma foto aqui, histórica, raríssima, que comprova que a reconstituição do desenho está muito próxima do que a fotografia. Como ele falou, a fotografia, por uma limitação técnica provavelmente da época, Raul, você é fotógrafo, sabe disso? Ela não enquadrou totalmente porque ela tem um formato quadrado, não é um formato wide. Então faz o seguinte, mostra a foto. O cara que fotografou teve essa visão, né? Agora mostra o teu desenho. Agora coloca uma junto a outra. Praticamente aí foi uma foto de perfil, né? O artista fez, né? O artista fotográfico fez. Isso aqui a gente tem que também levar em conta o seguinte. A gente vai analisando a imagem que Marreco falou. A intenção do fotógrafo na época era mostrar o esforço que foi feito para construir esse prédio. Perfeito. Então ele cuidou de enquadrar os responsáveis por isso, que estão aqui na foto. E o mais possível, o mais que se fugia, o prédio. Só que o prédio é grande, a gente vê aqui pela foto que ele tem um tamanho, deve ser mais ou menos aqui uns 4 metros de pé direito. Não, era mais. 5, 6 metros? É, tinha, tinha aí para ir, ia de 5,5 a 6. Então, era um prédio bem alto. Por isso que pareceu uma caixa, uma caixa. Esse aqui era o governador do estado na época. Roberto Silveira. Roberto Silveira. Saudoso Roberto Silveira. O Marreco, onde ficava esse prédio do gerador da UZ? Nós tínhamos uma estrada aqui, que era a principal de Búzio, certo? Que na verdade eram dois trilhos, dois caminhos, tá certo? Ali se fazia, né, corrida de cavalo, né, tinha o campo de futebol próximo, certo? Então, na medida que foi fixado esse prédio, aí automaticamente ganhou-se o nome de estrada da usina. Não foi uma nomenclatura dada pelo poder legislativo, não. A questão foi natural. É o que se chama de propósito. Quantas casas eram abastecidas com energia elétrica? Olha, boa pergunta. Eu também gostaria de saber, cara. Que curioso. Rael me falou ontem, porque Seudinho... Rael tem os dados, né, pô? Seudinho era também o funcionário responsável da Selfie para entregar as contas de luz. E marcador também. E marcador. Então, ele tinha o número aproximado de residências casebres, né, na época? É, lógico. Que era em torno de... Ele não tem o exato. Era em torno de 400 residências. Agora, voltando à diferença antropológica de busos de mangue, o centro, manguinhos e rasa. A energia elétrica era só para o mangue, né? É, não. Com certeza, a energia elétrica só abrangia ossos. Não ia João Fernandes. Ossos, armação, né, quer dizer, brava e o mangue. Para lá, ninguém tinha energia, não. Era até, se não me engano, a Dona Lipe. Sim, sim. Que é o início da Rua das Pedras. Onde hoje está a casa de Dona Renata. Exatamente. E tem outra. Duas ruas. Duas ruas. Eram fornecidas a energia elétrica. Iluminação pública. A principal e essa daqui. Que tinha pouquíssima casa aqui. Certo? Então, quer dizer, é uma coisa muito, muito, muito boa de se preservar essa história. Você lembra o que você tinha na sua casa depois que chegou à luz? Seu pai comprou geladeira. Ah, foi a primeira coisa, né, cara? Televisão. Geladeira, televisão. Quer dizer, só que a televisão... O sistema elétrico não tinha. Não, só que a televisão demorou um pouco, a televisão demorou um pouco, porque a gente corria para assistir televisão na casa dos amigos, né? Ou ia para a casa de Edu, ou ia para a casa de Benoninho na armação, para a casa de seu Sebastião. Quem foi o primeiro a ter televisão aqui? Eu acho que foi o seu Sebastião, Benoninho e Edu. Os três, os três. A Copa de 70 eu assisti na casa de Edu. Edu, porque tinha que ficar quieto, calado, não podia gritar não, senão eu assistia o jogo. Cadê Edu aqui, na hora da Bardô? Muito bom, muito bom tempo, né? Uma história, é. Eu acho que eu, quando fui vereador e... Não fui vereador, eu fui suplente de vereador. E aí havia necessidade, com posições políticas, de chegar a um acordo. E aí eu fui à Câmara Municipal, a pedido do nosso prefeito. E ao chegar na casa, eu verificava que os vereadores, eles faziam indicação por fazer. Ah, indico o seu prefeito para construir isso, construir aquilo. Coisa que ele sabia que não tinha dinheiro, não tinha orçamento para fazer obra. Aí eu, para mostrar aos vereadores como fazia uma determinada indicação, eu fiz uma indicação ao governo que construísse uma unidade exatamente para conservar todas essas belezas de Búzio. Que Búzio é riquíssimo em beleza, em história, entendeu? A nossa história é riquíssima. E que estava sendo preservada, e ainda está, na cabeça dos mais velhos. Na medida que eles vão falecendo, a nossa cultura, né, ela vai sendo sepultada. Então é por isso que eu fico feliz com a iniciativa de Alain, a iniciativa de outros amigos que tentam resgatar a nossa história, né? Que ela é riquíssima e merece. E uma coisa que acontece aqui também, é que Búzio tem uma deficiência muito grande de documentos oficiais. Sim. A gente tem basicamente registros, ou de livros de tombo da Igreja Católica.